Música Bela tarde para você criatura divina, quarta-feira 13 horas e 30 minutos e já estamos no ar com mais um Taí para Todos, ao vivo aqui na tela da Band e pelas nossas redes sociais, pelo Facebook e pelo Youtube, tá bom para você? Criatura, hoje eu estou recebendo esses dois parceiros incríveis que gosto por demais Caio Martins, gestor Galpão Sec e Tamires Repólis, gestora do Galpão Decor, tá bom para você? Olha só, hoje nós vamos falar sobre a comemoração de um ano da Galpão Decoração, olha e também do cenário Taí para Todos, então vocês já viram meus convidados? Virem meus convidados, só que agora nós vamos conferir a primeira parte do evento dessa festa deliciosa que foi realizada ontem? Lá na sede Então faz um favor, criaturas divinas, roda o VT que eu quero saber desse fervo Foi! Taí para Todos, adora fugir do estúdio A convite do arquiteto, o Cleiton Macedo e o Caio, que é o proprietário do Galpão da Construção Estou eu aqui para cobrir um ano de Galpão Criatura divina, você não pode perder esse fervo Fiquem agora com as belas imagens de Taí para Todos no quadro Taí por aí, é simples assim Fui! Daí para Todos, um ano do Galpão da Construção Olha, já vou avisando vocês que o apresentador e o entrevistado, todos vacinados Com comprovante de vacinação, porque a gente é desse, não é verdade? Caio, hoje você não vai sair da bolinha, não vai sair atrás da pilha Não vai pular do teto, hoje você está direto na tela do Taí para Todos Criatura divina, um ano do Galpão Meu amigo, muito alegre, né? Só o que agradecer muito a todos os clientes, amigos que estão aqui com a gente Primeiro ano, dizem que é o ano mais difícil de todo o negócio, né? Mas, ainda mais em pandemia, né? Dizem até que é uma troca de cebola, né? Seis por meia dúzia Seis por meia dúzia Mas, só agradecer, a loja ficou muito bonita E todo mundo, um carinho muito grande que a gente recebe Então, só gratidão mesmo Você tem, assim, de cabeça, a metragem de tudo que você tem aqui dentro? Olha, de loja são quase 3 mil metros quadrados Loja mais estoque, 7 mil metros quadrados Então, dá para fazer uma brincadeira legal, né? Bom, para nós não pecarmos Que é sempre bom a gente agradecer todo mundo Mas, vários fornecedores Aqui você tem de torneira até mesas maravilhosas Salas maravilhosas, ambientes maravilhosos Mais ou menos, quantos fornecedores Galpão consegue atrair aqui para dentro da cidade de Volta Redonda? Rapaz, hein? Que pergunta, hein? Ah, mais de 150 fornecedores Agora, vamos... Já é que eu te coloquei numa saia justa Vou te colocar mais um pouquinho Vamos lá Quantos mil itens aqui dentro? Menino Da última vez que a gente olhou 12 mil itens 12 mil? 12 mil itens Imagina Vamos algumas coisas que interessam por demais Ao público que está nos assistindo Vamos lá Financiamento Entrega Qualidade Como é que fica tudo isso Para tomar conta disso tudo? Não precisa se preocupar com nada disso, né? A loja trouxe Além de um número de itens de grande A gente tem parceria com vários bancos Hoje é a única loja da região que parcela até 36 vezes um cartão Entrega em até 48 horas Então, quase tudo que você está vendo aqui A gente tem em estoque Então, meu amigo Para quem está construindo ou reformando Porque a nossa loja não Mas... Estou para te contar Caio, olha só Tem alguns estabelecimentos Que assustam Assustam pelo tamanho E algumas pessoas que estão do outro lado Acham que não tem condição de chegar até você Porque tudo o seu aqui é de muita qualidade E eu queria quebrar um pouquinho esse tabu Eu vejo sempre nos seus stories Nas suas propagandas Que você tem, tipo assim De um material de 40 reais Até um certo limite, né? Eu queria que você falasse um pouquinho Para eles que estão nos assistindo Porque é sempre isso Será que eu consigo fazer uma bela de uma obra Uma bela de uma construção Comprando no galpão? Com certeza Essa sempre foi a nossa meta A gente tem produtos aqui Para agradar a todos Eu brinco que a gente tem Mesa de 900 reais A mesa de 40 mil reais Depende do que a pessoa quer investir E o que ela busca para a obra dela E no acabamento No piso Na torneira Também não foge A gente tenta trazer O maior número de produtos possível Por isso que isso tudo de item Para poder atender a cada demanda Parceiros, arquitetos, decoradores Como é que fica isso também Essa família galpão Com todos esses profissionais Que por sinal deve ter uma mais ou menos aqui Gente, para vocês que estão nos assistindo Uns 50, 70 profissionais do ramo, né? Hoje é um evento para 70 arquitetos Amigos também E foi uma surpresa para a gente Sendo verdadeira Eu tinha muito receio Porque o arquiteto É tudo que todo mundo sonha Ter um arquiteto, né? Então eles nos receberam de braço aberto Um ano de trabalho E todos receberam o galpão De braço aberto Com muito carinho Tanto que está aí o resultado Todo mundo aqui se divertindo Participando Então agradecer a todos Os nossos parceiros também Bom, e eu que quero agradecer Já de antemão O convite para participar desse fervo E parece que vem uma novidade aí Entre está aí para todos e galpão Ele não quer que conta Então vou fazer Não pode contar Ah, então tá bom Então vou fazer o seguinte Eu vou para o intervalo E eu volto com muito mais Está aí para todos Um ano de galpão da construção Aí a novidade Sinto muito Não posso contar Foi um intervalo rapidinho Já estou de volta ao vivo Aqui na tela da Band Onde se você tiver alguma dúvida Como reformar Como fazer uma repaginada Na sua casa A hora é essa Joga na tela Fazendo favor 998287070 É o telefone direto Da nossa produção E tire aqui as suas dúvidas Com os dois Tá bom? Olha, adorei Adorei Eu gosto desse barulhinho Caio, como surgiu Essa parceria Com esse maravilhoso profissional Que eu gosto Particularmente Não por ele ser arquiteto Mas gosto dele como pessoa também Cleiton Macedo, hein? Ah, o Cleiton Foi uma história longa, tá? Vou falar a verdade, hein, Cleiton O Cleiton, rapaz A agenda dele é hiperlotada É Levei quase que um ano Para levar ele na loja Falei, o Cleiton Vou levar o senhor amarrado Será que ele estava se achando De uma coisa? Está muito metido, Cleiton É muito óbvio Não, brincadeira O Cleiton é um grande amigo Um parceiro lá de longa data E na hora que ele fez o convite E a gente entendeu toda a proposta Foi na hora Nem pensamos Estamos aqui Tem mais aqui, ó Conte um pouco sobre o evento De um ano do Galpão Quanto tempo demorou Aliás, na entrevista Que nós vamos assistir daqui a pouco A Thamir me falou Como é que foi o reboliço Mas você decidiu, sim Porque geralmente as pessoas Ficam receosas E só um ano Será que eu já quero Colocar minha cara para bater Ou você não tem essa mão Você vai Se joga e pronto, acabou Ah não A vida é uma só, né meu amigo Não tem Você me fez pagar um mico, né Que eu só falei errado na entrevista, né Mas eu estava muito emocionado de verdade Porque em um ano fazer o que a gente fez Para a gente é uma conquista muito grande E para 70 amigos e arquitetos lá Foi a maior resposta Que a gente sentava lá Você estava lá, viu a alegria Sim, sim Então isso Fico até emocionado Fui lá e registrei tudo Porque eu sou desse Foi uma alegria muito grande Ah, Thamir, olha só Como foi feita a transição do cenário Está aí para todos Quantas conversas Já que o senhor Creito tem uma agenda cheia Sim Como é que vocês conseguiram Para se parar Muito WhatsApp Porque eu preciso Muito WhatsApp Presencial nada, né Não, presencial também Ele foi várias vezes lá na loja Até porque a gente está com outros projetos Também juntos Mas a ferramenta do WhatsApp Facilitou muito, né Então você faz vídeo chamada E ele também já tinha o projeto Já tinha muito estruturado na cabeça dele O que ele buscava Então a gente conseguiu E ser bem assertivo Porque também foi Tudo Isso Eu falei para ele Eu tenho que gravar E eu tenho Você tem cinco dias Você que lute Ah, tem cinco dias Você que lute Eu estou indo ali e já volto Exatamente Volto para a estreia Para a estreia Exatamente E no dia da estreia Você não pôde Teve um imprevisto Não pôde estar aqui Por isso que nós resolvemos Trazê-los aqui para dentro do estúdio Mas um detalhe também Que agora Pós parceria com o cenário Está aí para todos Veio uma grande reforma Aqui na emissora Que é uma nova cozinha Aliás, eu acho que tem um videozinho Não tem? Se tiver Não tem agora não? Mas nós temos um videozinho Que eu acho que eu já até te entreguei Vai ser os banheiros também da emissora E também a cozinha Mais um projeto também da Galpão Uma grande parceria, né? Duas grandes empresas Se juntando Vai ser sucesso de novo De novo E o Cleiton se mexe Não puxando Não puxando sardinha Mas já puxando Porque os bons parceiros Eles têm que ser sempre Enaltecidos Eu gosto muito disso Que eu acho que a palavra certa É gratidão Hoje você se transformou Em referência De materiais de construção E revestimentos também Um dos maiores As maiores potências De todos O Fluminense Assustou Ou você queria Era isso mesmo Estar na ponta Querer a gente sempre quer Como empreendedor A gente sempre mira lá longe Mas foi num período Muito rápido A gente não esperava E até todos os amigos Tudo que eu ando Estou andando na rua O pessoal vai comentar Literalmente O galpão está na boca do povo Onde eu vou Tem alguém me cumprimentando Mexendo comigo Então isso E é muito legal A gente receber esse carinho Porque a gente trabalha tanto A galera não vê o bastidor Lá atrás Até vê um pouco Que a gente mostra Bastante nos stories Mas o carinho Foi muito grande O sucesso foi muito rápido Assustou a gente Então Ela acabou de falar Que vocês são Praticamente também Assidos mesmo Nos stories Não é isso? Mas mais uma vez Vocês vão ficar fora Dos stories aqui Sabe por quê? Porque eu tenho A segunda parte Do que aconteceu Então Criatura divina Roda o VT Vai Música 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 E estamos de volta com Taí para Todos Na cobertura de um ano do Galpão da Construção No bairro São Sebastião Na cidade de Volta Redonda Olha quem está comigo Tamires, meu amor, a primeira dama está presente Delícia Vamos lá, atrás de um homem Sempre há uma grande mulher Então vamos lá, para preparar esse ferro Como é que foi? É uma loucura, né? Mas a gente fez tudo com muito carinho A gente tem muitos amigos, muitos parceiros Na verdade a gente nem ia fazer nada Mas um ano tem que ser comemorado, né? Com muita alegria a gente fez Nesse clima de festinha de um ano mesmo Para trazer esse clima de dentro de casa mesmo Para os nossos convidados E muita alegria também Tamires, Caio tem um lado muito espontâneo Você tem esse lado também Ou você é mais contida Mas de vez em quando tem que entrar na pilha dele Como é que fica esse casamento aí Desse lado mídia? Então, eu sou tímida Mas o Caio também é Ele também é tímido Só que assim, nas redes sociais A gente se sente à vontade Então a gente fala com o público Como se fossem os nossos amigos mesmo A gente se sente muito bem Muito tranquilo em relação a isso Mas no dia a dia A gente tem que ir aprendendo a lidar Aqui no dia a dia da loja Vendo as pessoas ao vivo Aí a gente tem que trazer um pouquinho também Dessa espontaneidade também Mas a gente vai aprendendo Na entrevista que eu acabei de fazer com o Caio Ele está muito satisfeito Que nós estamos num tempo de pandemia Então muitas pessoas que foram convidadas E vocês tiveram que reduzir esse número Mas o número reduzido compareceu em massa É uma satisfação para vocês do Galpão Ter essa parceria com profissionais da nossa região? Nossa, a gente fica muito grato Porque um ano A gente está começando agora O nosso caminho Começando agora o trabalho com esses parceiros E ver realmente o carinho que eles têm pela gente Pela loja É muito gratificante Certo, então Obrigado, obrigado pelo convite Como eu já falei para vocês anteriormente Vem uma parceria Mas o Caio falou que não pode contar Fazer o quê? Então a qualquer momento Está aí para todos Volta com essa blitz Que eu adoro fugir do estúdio De vez em quando aqui na tela da Band Beijo no corpo Que a alma agradece E o Galpão da Construção também Fui Criatura Divina E o Galpão da Construção também Eu estou de volta na tela da Band e agora eu vou falar com o cliente assíduo aqui do Caio, do Galpão da Construção. O professor Delcídio, que está em obra, eu estou sabendo que está em obra. Desde os revestimentos até a decoração, tudo vai ser no galpão, é isso mesmo? Na verdade, eu já estou no acabamento, a gente já está na decoração. Então a gente já encomendou alguns móveis, estou aguardando chegar e os revestimentos foram daqui também. Tem um prazo específico que a gente possa depois mostrar o antes e o depois dessa obra? Em que etapa que já está, assim, para finalizar tudo? Eu já mudei, está faltando móveis na casa. Só um minutinho, só um minutinho. É isso mesmo Delcídio, você está morando numa casa sem móvel? Exato, e aí o Caio é o responsável por isso. Então eu espero que em breve a gente já tenha o depois. Mas está tudo sendo, está dentro do cronograma, é isso que você quer dizer, né? Você que se antecipou em mudar ou foi a esposa que quis pular para dentro da nova casa? A gente estava em um apartamento e eu tenho uma filha pequenininha, então a gente ficou doido para mudar logo por conta de espaço. E aí a gente, o Caio está dentro do prazo e a gente está aguardando, mas está bem legal. Se quiser fazer um antes e depois, está convidado. Não, não, eu vou, eu quero fazer, porque eu gosto desse fervo e meu público também, entendeu? Agora, outra coisa também, a sua escolha foi porque você tem uma amizade com o Caio ou porque realmente o Galpão, hoje, dentro do mercado da nossa região, é uma empresa que oferece preço, qualidade e principalmente prazo de entrega? Na verdade, eu descobri que o Caio era o proprietário depois que eu já estava comprando. Um dia ele me pescou aqui, ou seja, o professor, eu olhei e falei, gente, olha o Caio. Ih, não sabia que era o proprietário. Então, não foi por conta da amizade, foi por conta da competitividade que a empresa dele está se portando na cidade. Tá certo, então. Olha só que delícia, gente. Olha só, não se esqueça. Quando estiver tudo pronto, gente, eu vou mostrar na íntegra pra vocês aqui na tela da Band. Tá aí para todos, vai ficando na cobertura de um ano, sabe de quem? Galpão da construção. Em breve eu volto, segura não, tá bom? Olha só, não fiquem com saudade do meu corpo porque eu volto a qualquer momento. E mais uma Blitz, tá aí por aí. Fui! Tá bom para você, meu bem. Então, a grande novidade que nos dois blocos eu queria contar, mas o Caio não deixava, e realmente era isso, era a situação do cenário novo aqui do Tá aí para todos, né? Muito legal isso. Ó, tem um... Ah, eu tenho um recadinho aqui, ó, parei que dá tempo, porque olha só, gente, ó. Tá aí, boa tarde, sou Laurene, tô vendo o seu programa pela primeira vez, tô amando, parabéns, ganhou uma fã. Sou de Salvador, Bahia, tô passando uma semana aqui em Campo dos Goitacazes. Sua decoração tá ótima, hashtag, tá aí uma hora, beijos. Querida, beijo, 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 beijo. Eu mando beijo daqui, eles mandam beijo lá também, é muito beijo, né? Eu tô aí beijoqueiro. Ih, tem mais um aqui, ó, segura aí. Boa tarde, meu jovem, tá aí. Melhor programa de todas as tardes, hashtag, tá aí uma hora. Onde fica esse galpão? Endereço, por favor, Mário Dias, na cidade de Volta Redonda. Ah, só um minutinho que eu vou te informar. Endereço, por favor, vai. Meu amigo, rua Via 1, número 97, bairro São Sebastião. Só você digitar num aplicativo Waze, galpão, casa e construção, que você chega lá rapidinho. Tá, eu gosto de programa ao vivo, tá, eu gosto desse tempo. Olha só, eu vou pro intervalo e eu volto contar aí para todos aqui na tela da Band. Criatura, chora não, bebê, eu já volto já, já, segura aí. Dois palitinhos, eu tô de volta, tá? Foi um intervalo rapidinho, já estou de volta a contar aí para todos aqui na tela da Band. E com um recado delicioso para você, que planeja sua festa, enquanto ainda não pode o quê? Reunir todos os seus amigos. Aí você tem que aproveitar os melhores preços da Boom Fogos Pirotecnia, que é uma explosão de emoção e cores. Tem fogos para todas as faixas etárias, a infantil, juvenil e adulto também. Show pirotécnico para todos os eventos com profissionais totalmente capacitados no mercado. E mais um detalhe, viu? Ela é representante exclusivo da Fogos Caruaru, que também é uma emoção e cores para você. Mas você de casa, pensa que acabou? Não. Para você que adora um esporte, tem uma linha completa ainda de pesca e campi também. Passa lá para conferir. Rodovia Lusso Meira, bairro Boa Vista, na cidade de Barra Mansa. Anota o telefone 33499659 ou pelo famoso WhatsApp, que é o 988235560. Boom Fogos Pirotecnia, aonde o fervo acontece, é aqui na tela da Band. É simples assim. Bom, nós temos uma nota aqui, gente, de falecimento, que o Gilberto Braga, um dos maiores autores de novelas brasileiras que marcaram época, tais como Vale Tudo, Celebridade, Escravizaura, Dancing Day, Chica da Silva e entre outras. Era casado com o decorador Edgar Moura Brasil e hoje, com 75 anos, veio a falecer. Vítima de complicações decorrentes de uma infecção sistêmica no esôfago. O programa está aí para todos, solidariza com o acontecimento desse acontecido com os familiares e amigos que a telematurgia, a televisão perde um grande, um grande cérebro que nos fazia emocionar nas telas, tá bom? Beijo, 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 vá com Deus, uma boa estadia no outro plano espiritual. Bom, tem mais um filme. Ah, deixa eu mostrar aqui um pouquinho do filme. Olha aqui que delícia, gente. Aqui já é um filme em 3D, que como que vai ficar as novas instalações aqui na Band, assinada por Cleiton Macedo e todo o material, da onde mesmo, Caio? Do galpão, claro. Olha, do galpão, olha, gente, olha que ferro. Ou seja, o Caio vai estar assim, simplesmente passeando várias vezes aqui na minha tela junto com a Tamires. Eu gosto desse ferro. Olha só as imagens, como vai ficar. Isso é muito legal, né? Porque a tecnologia já deixa pronto a emoção que a gente vai ter depois do projeto pronto, né, Caio? Quer falar um pouco disso daí? Ah, isso facilita demais, né? Pelo menos a grande maioria, né, tem dificuldade de visualizar pronto. Então, projeto do Cleiton maravilhoso, 3D, a pessoa já fica sonhando com aquilo, né? É, e ele também chegou pra você já com o projeto pronto e falou assim, então, eu queria que somente do Saísso do cenário que tá aí já pulasse já pra grande reforma da emissora. Não foi mais ou menos isso? Não, foi assim, né? E foi de manhã pra entregar de tarde. Ah, isso, a gente gosta disso. E gosta disso. Também dá pra falar de quem tá aqui, né? É muito fácil, porque ele não pode se defender. É, depende aí o que quiser dele. Você, às vezes, fica na frente também de uma venda quando tem algum cliente que está em dúvida de qual material, e o Caio também sempre muito ocupado também. Você entra em cena também, dá uma estudada na personalidade do cliente. Como é que fica isso? Com certeza, né? Como a gente lida muito diretamente com o público, às vezes a pessoa, ela até já sabe o que ela quer, mas ela ainda tá precisando de uma segunda opinião. A gente consegue ler, né? E também entender a necessidade do cliente pra poder fazer a melhor sugestão possível também, avaliando a parte técnica do material que ela tá escolhendo, né? Tem algumas pessoas que se assustam quando elas estão fazendo uma compra e vocês envolvidos dentro dessa compra, e aí eles acabam descobrindo que vocês são os proprietários? Dá uma estranheza neles assim? Porque não é normal, né? Muitos empresários, eles ficam lá pra dentro do escritório e coisas... E vocês, o Caio sai de dentro da bolha, pura da escada, pura do teto, é... Você nunca quebrou nem uma perna, nem um braço, não? Ainda não. De tanto que você faz isso lá? Mas eu acho que é o nosso grande diferencial. Porque muitos clientes chegam lá, cadê o Caio? Procurando a gente. Eu quero falar com o Caio, enquanto eu não apareço... Nisso o vendedor já quer te matar, você sabe, né Caio? Cadê o Caio? Eu vou e tal, cumprimento. Ó, aquilo que você falou no vídeo, quero ver se é verdade mesmo, né? Então é essa proximidade com o nosso público que eu acho que é o nosso grande diferencial. O pessoal já chega lá chamando pelo nome, como se fosse amigo mesmo. Nós estamos ainda nessa finalização de pandemia, daqui a pouco, se Deus quiser, isso vai embora de vez. Mas também os stories, como você falou, que você é mais acostumado com isso, Caio também, isso deixou mais próximo do público, porque as pessoas não podiam sair de casa. Então os stories mostrando sempre o que vocês tinham de novidade, deixou vocês mais próximos. Isso foi válido pra você também? Foi muito. A internet é válida pra isso? Muito, 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 muito. O Caio é o pioneiro. Ah, é. O stories, a gente fez muita live também nesse período e aproximou mesmo, porque até o pessoal fala, cara, eu te vejo tanto que parece que eu te conheço. Ele já vem como se fosse meu amigo. E aí, Caio? Sabe, das coisas da nossa vida. Eu digo que quando eu adentro a loja, eu falo assim, eu quero falar com ele, porque... Mas você vai conhecer, ele é meu amigo da TV. Exatamente. Ele é meu amigo do story, né? Tem bastante. Então essa proximidade é muito... Eu adoro. Você diversifica bem também a sua marca em vários veículos de comunicação. Não é porque você vai estar aqui na minha tela agora, mas a gente já via você em outras emissoras, em outros veículos de comunicação, como eu citei. Isso é bom também, deixar claro que você está em todas as linhas de pontas da comunicação? Ah, eu até brinco que parece até um pesadelo, né? Ligo o rádio eu estou, na televisão eu estou, está na internet eu estou aparecendo, está no banner da cidade eu também estou. Então onde a pessoa olhar não vai me ver, né? Para não esquecer. Para a notícia boa sempre bem-vinda. É, exatamente. Porque a notícia ruim você não precisa propagá-la, porque ela é rápida. Vai fazer. E outra coisa, de graça. Você não precisa nem pagar para a notícia ruim chegar. É, legal. É, outra coisa também, um diferencial que eu sempre vejo lá nos stories. Atendimento também, abertura nos domingos, né? Que todo mundo quer descansar. E você, nossa, quer trabalhar mesmo, né? Quer trabalhar. Mas, vamos falar a verdade, né? Todo mundo trabalha de segunda a sábado. Então, domingo é o domingo da família, eu brinco. Vai família toda, galera, é o domingo é o dia mais gostoso de atendimento. Porque vai, o pessoal se diverte, bate papo, vai com o tempo. Não tem aquela correria do dia a dia. Isso, porque geralmente o horário de funcionamento é até as 18h30, no máximo 19h. E isso dificulta para as pessoas que trabalham também, até mesmo nesse horário. Então, esse também é um diferencial do galpão. É um diferencial muito grande. E sábado também que a gente fecha mais tarde, né? Todo mundo fecha meio-dia, a gente fecha às 4h. Que também, de meio-dia às 4h, é o melhor horário de atendimento. Tá certo. Tamir, beijo, 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 beijo. Obrigado. Obrigado pela parceria. Obrigado por ter me convidado para ir lá para o Fervo do Galpão, que eu vou lá mais vezes, lógico. Pode ir lá. Tem que ir lá visitar a casa do professor. Tem. Ó, já chegou o mobiliário. Já chegou, já. Então, agora ele já está bem salado. Vamos chegar na parte da decoração. É, porque aquela dele estava tristinha, tá? Tava. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Volte mais vezes. Obrigado. Tem bastante obra aqui, tá? Pode ir. E você aí de casa, muito obrigado pela sua audiência, Criatura Divina. Beijo no corpo, que a alma agradece. Já sabe, pensou em construção e uma repaginada, Galpão da Construção. É simples assim. Fui, Criatura Divina. Amanhã, compromisso marcado, 13 horas e 30 minutos, ao vivo. Com quem? Aí para todos, na Terra da Band. Fui. Tchau, tchau. E aí